Música Quero também ser tão especial Portador de uma fé igual Se o leão rugir E se Deus chamar Eu não vou fugir Os gigantes posso derrotar Deus é o meu pastor Nada faltará Eu ovelha sou E por onde eu for vou a cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tanto quanto eu as dois quebrou Antes de morrer se arrepender Espero encontrá-lo lá no céu Se o leão rugir E se Deus chamar Eu não vou fugir Pois gigantes posso derrotar Deus é o meu pastor Nada faltará Eu ovelha sou E por onde eu for vou a cantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu ovo Eu ovo Eu ovo